Brilhado e cinto estrelas, rumo negras, altaneiras, conta glórias do poderoso trem. Revela alegria, paixão e pontinha, e resulta o meu coração. Trem, expresso poderoso, um trilho rigoroso, construir xisturas folhas. Tem bala que atropela adversários, na quadra ou no gramado, mas sempre vencedor. Trem, nos bailes de salão, o som de uma orquestra anima o fulminho. Não é somente um time, és o clube, vibrante e poderoso, maior dos maiores. Trem, tu és o meu enredo, tu és o meu apego, tu és minha paixão. Quando fechar meus olhos, tirei ao Criador. Com sua licença, sou rubro-negro amapaense, com o namor. Brilhado e cinto estrelas, rumo negras, altaneiras, conta glórias do poderoso trem. Revela alegria, paixão e pontinha, e resulta o meu coração. Trem, expresso poderoso, um trilho rigoroso, construir xisturas folhas. Tem bala que atropela adversários, na quadra ou no gramado, mas sempre vencedor. Trem, nos bailes de salão, o som de uma orquestra anima o fulminho. Não é somente um time, és o clube, vibrante e poderoso, maior dos maiores. Trem, tu és o meu enredo, tu és o meu apego, tu és minha paixão. Quando fechar meus olhos, tirei ao Criador. Com sua licença, sou rubro-negro amapaense, com o namor. Brilhado e cinto estrelas, rumo negras, altaneiras, conta glórias do poderoso trem. Trem, expresso poderoso, um trilho rigoroso, construir xisturas folhas. Trem, bala que atropela adversários, na quadra ou no gramado, mas sempre vencedor. Trem, nos bailes de salão, o som de uma orquestra anima o fulminho. Não é somente um time, és o clube, vibrante e poderoso, maior dos maiores. Trem, tu és o meu enredo, tu és o meu apego, tu és minha paixão. Quando fechar meus olhos, tirei ao Criador. Com sua licença, sou rubro-negro amapaense, com o namor.